Calourosas salvações e eu estou praticamente quase a oferecer um par de luvas de boxe ao Sebastião Begalho e ao Miguel Prata Rock no próximo debate que tiverem um contra o outro. A quem eu não vou oferecer luvas de boxe, não me levem a mal meus amigos, mas é a vocês. Porque se tiverem uma luva de boxe na mão não conseguem colocar like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores porque estamos lá quase meus caros, lá quase. Portanto, subscrevam o canal, metam like e muito importante, partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, nos grupos de boxe-up com os vossos amigos, com o Miguel Prata Rock, pode ser que ele goste, e com o Sebastião Begalho e, enfim, Instagrams, Twitters, essas coisas. Já sabem, código Sousa10, na Prozis para 10% de desconto, no segundo link da descrição em vários produtos e o primeiro link para as t-shirts da Cultive-se. Ora, vamos ouvir este... caracterizamos e adjetivamos no final, vamos ouvir um momento. Não, não, o que eu acho é que o Luís Montenegro não pode dizer em 13 de janeiro de 2023 que aquele questionário é um inconseguimento e que é uma forma do Primeiro-Ministro se desonerar e agora que exerce funções não consegue apresentar uma alternativa. Eu esperaria um modelo de escrutínio bem mais intenso. Aliás, já vi pelas figuras que são referidas alguns casos de conflito de interesses que são bastante interessantes. Por exemplo? Temos, por exemplo, a Ministra da Saúde, que foi bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. Ora, um dos principais conflitos no setor da saúde é justamente a circunstância da venda de produtos genéricos que tem vindo a retirar receita às farmácias e essa é uma caixa recorrente. Eu aqui, é assim, no caso da Ministra da Saúde não me vou pronunciar tanto, assim quanto isso, porque ainda não estudei praticamente o caso. Agora, isto sendo totalmente verídico do que o Miguel Prata Roca aqui diz, eu não sou o maior fã do Miguel Prata Roca, como devem imaginar, ele foi secretário de Estado do primeiro governo da Geringonça, como devem imaginar, mas ele até toca aqui nos pontos interessantes, principalmente no primeiro, quando vem dizer, bom, meus amigos, atenção que Luís Montenegro andou a criticar o questionário do governo de António Costa, que era aquele das 36 perguntas, será, não me lembro do número ao certo, mas para perceber se havia conflito de interesses, enfim, amizades, etc, irmãos, familiares, e agora utiliza esse mesmo questionário para executar o seu governo? Nada contra, pode ser utilizado. Agora, criticá-lo em primeira instância e usar exatamente o mesmo questionário não abona muito a favor do Luís Montenegro. Aqui, gostando ou não do Miguel Prata Roca, ele tem razão. O que levanta dúvidas também relativamente à política de medicamentos genéricos por parte deste governo. Depois temos o Ministro da Agricultura, que foi representante dos agricultores, o que também, nem sequer vou debruçar-me sobre as declarações absolutamente inauditas que fez durante a campanha eleitoral. Mas depois, do ponto de vista da coordenação política, também fico um pouco surpreendido, porque este modelo de governação também é um modelo de governação de António Costa em 2015, porque o número 2 de governo é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ora, todos nós sabemos que, em função da política internacional e europeia atual, esse Ministro dos Negócios Estrangeiros não está em Portugal. E o que é que isso quer dizer? E o que é que isso quer dizer? E o que é que isso quer dizer? A meu ver, não há mal nenhum, e até é bom que o seja, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ser o número 2 do governo. Agora, eu não sei até que ponto é que o Paulo Rangel será o número 2 deste governo. Será? Eu questiono-me, não é? Porque Paulo Rangel nem é das pessoas que eu vejo mais próximo do próprio Luís Montenegro. As pessoas que eu vejo mais próximas do Luís Montenegro, não estou a dizer que não está, porque é vice-presidente do PSD, mas Miranda Sarmento, o próprio Hugo Soares, apesar de não estar no governo, é líder da bancada parlamentar, portanto, aqui vale o que vale, atenção. Está permanentemente num avião. E, portanto, eu começo já a ficar um bocadinho surpreendido, que é, afinal, quem é que é o pivô político do governo? É Paulo Rangel? Está claro nos pontos. É Paulo Rangel? É António Leitão Amado? É Pedro Duarte? Era isso que era preciso também perceber, porque essa ausência de uma orientação política dentro do governo, como demonstrou, aliás, eu devo dizer que essa solução orgânica de António Costa em 2015 e depois mesmo em 2019, não provou bem, porque faltou sempre a ideia de que há um número 2 do governo. E este governo continua a ser um governo sem número 2. Eu aqui discordo, agora vai o Sebastião Bogalho e aqui é que a coisa fica mesmo feia, mas eu aqui discordo. Ficas sempre, quer mediaticamente, quer internamente no governo, para as massas fica sempre bem percebido quem é que é o número 2. Aliás, no governo de 2011, de passo-escoelho com Paulo Portas, Paulo Portas depois foi promovido pela questão do irrevogável a vice-primeiro-ministro, mas antes de ser vice-primeiro-ministro era ministro dos negócios estrangeiros. Portanto, há aqui uma clara, enfim, não diria incapacidade de compreensão, mas acho que há aqui uma discórdia, não é? Por parte do Miguel Prata Roque e aqui a minha pessoa. Mas vale o que vale, até porque o número 2, em prática, internamente, do governo de passo-escoelho, por exemplo, era o Vítor Gaspar, e o número 2 do governo, em termos mediáticos, de António Costa, era sempre o Pedro Nuno Santos, quer que quisessem, quer não. Até pela importância do Ministério das Infraestruturas. Portanto, é muito volátil este argumento aqui, mas enfim. Uma dúvida legítima é esta? Ou não? Isto não é uma dúvida, é uma afirmação, e absolutamente desonesta do ponto de vista intelectual. O Miguel Prata Roque não sabe o que é que está a dizer, porque nós não sabemos, para já não conhecemos a hierarquia do governo. Não conhecemos a hierarquia do governo, e para já é essa a ideia de que o pivô... É o único ministro do Estado, que é o número 2. Mas, desculpe, não sabe o que é que está a dizer, não sabe o que é que está a falar. E a ideia de que o pivô político é o ministro do Estado, e não pode ser, por exemplo, o ministro adjunto, que era o Castro Almeida, que está a ser lançado pela SIC, é completamente enganadora, está a enganar o espectador. Não engana o espectador. Mas a SIC também está a enganar o número 2 do governo. O pivô político, a ideia de que o pivô... Então temos três pivôs políticos. Desculpe lá, desculpe lá, o pivô político... Mas, Sebastião, com todo o respeito, eu já integrei um governo e fui secretário de Estado, a presidência do Conselho de Ministros. Ainda bem que integrou o governo, mas agora vai agarrar no facto... Agora vai agarrar no facto ter integrado o governo e vai-me deixar falar. Pode ser? Com certeza. E deixa-me responder. Obrigado. Deixe-me uma coisa de desonestidade intelectual. Mas não está a ser desonesto. Então não seja desonesto. Se não quer ser acusado de desonestidade, não seja desonesto. Só aqui, antes do Sebastião Begalho, a continuar. É que, para perceber aqui a grande coisa, o Miguel Prata Roque diz que a hierarquia do governo está formada, porque já há um secretário de Estado, já há um ministro de Juntia, etc., ou um pivô político, o número 2, não é? E que é sempre esse, ou um ministro da Presidência, enquanto que o Sebastião Begalho diz que isso não funciona bem assim. Pode ser outro qualquer ministro a assumir o cargo de número 2. E isso é verdade. O Sebastião Begalho tem razão. Vou dar exemplos. Por exemplo, já dei aqui a questão do Paulo Portas, que era ministro dos Negócios Estrangeiros, e era o número 2 e passou a vice-primeiro-ministro. Peço desculpa. Dentro do governo do Passos Coelho, a questão do irrevogável começa porque o Passos Coelho diz que era o Vítor Gaspar, ministro das Finanças, que era o número 2, não Paulo Portas. Portanto, a hierarquia mediática e interna são coisas muito diferentes. E a nível interno, no caso do Passos Coelho, para ele próprio, era nas Finanças, não o ministro adjunto, que é uma coisa completamente dispara ao ministro da Presidência. Aliás, no caso do Passos Coelho, o Ministério da Presidência e dos Assuntos Parlamentares estava só num, que foi o dos governos mais pequenos de sempre. E aí, enfim, bem jogado. No caso, por exemplo, falava agora do caso de António Costa e Pedro Nuno Santos, apesar de internamente a número 2 de António Costa era Mariana Vieira da Silva, no caso da Presidência, não tenho a menor dúvida disso, mediaticamente para fora o número 2 era Pedro Nuno Santos, sequer quisessem, quer não. Porque proferiu aqui. E estava nas infraestruturas. E durante mais de 3 minutos, uma série de desonestidades que minam, minam, a relação da SIC com o espectador. Não engano o espectador da SIC. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Fica mal. Fica-lhe mal. Mas nós estamos com o número 2... Desculpe lá. Não, desculpe. É com essa base que estamos aqui. Não, desculpe. Mas se me deixaste também terminar, eu posso responder. Não, eu deixo. Claro que te deixo. Não precisas de evocar a tua autoridade como ex-membro do governo, que o Miguel evocou. Portanto, acho que não faz sentido entrarmos aqui num debate. Não, eu estou aqui como moderador e estou a... Pronto, então estou a contestualizar aquilo que tenho de deixar de responder. O Sebastião Begalho aqui tem que fazer uma à parte, que é o Sebastião Begalho não deixa de ter razão, no meu entender, no conteúdo que está a dar. Agora, não sei até que ponto é que alguém pode interpretar um bocado mais a postura agressiva ou mais agressiva dele como um pouco para além daquilo que é recomendável. Só aqui um reparo, não é? Que se calhar não será bem interpretado. E atenção, eu não simpatizo nem um pouco com as ideias do Miguel Prata Roque, embora até tenha concordado com a primeira que ele disse na questão do questionário, na questão do Montenegro e etc., usar isso para o seu governo. Agora, enfim, a questão da postura, aqui já... acho que já roça uma linha complicada. A SIC neste momento... Mas não, mas eu não estou a contrariar o que foi dito pela SIC, eu estou a contrariar o que foi dito pelo Miguel. Dás-me licença? Dou-lhe licença, Sebastião. Qual é a dúvida? Acho que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ser Ministro de Estado, não indica de maneira nenhuma que ele seja o pivô político, como o Miguel disse. Acho que nada impede o Ministro Adjunto, se for Castro Almeida, como a SIC está a lançar, estou a comentar os nomes da SIC, de desempenhar esse papel de pivô político, tal como não impediria o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o António Leitão Amar, o Ministro da Presidência, perdão, se for António Leitão Amar, de desempenhar esse papel de pivô político. Como o Miguel sabe, essa função de coordenação política de um Governo não tem que ser obrigatoriamente a do Ministro dos Estados a desempenhá-la. É verdade. É verdade. É verdade. A não ser que o Miguel Prata Roque tenha que discordar com o próprio Governo que fez parte. E aí, pronto, aí demonstra coerência por parte dele. E até pode, não sei. Mas isso é verdade. O número 2 do Governo, em termos práticos, normalmente é verdade. Ou seja, por dois lados, tendencialmente o número 2 até costuma ser o do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós tivemos vários exemplos com isso. O próprio Paulo Portas e etc. E até porque tem um cargo de relevância ministerial para o país bastante relevante. A defesa e os negócios estrangeiros, sem sobra de dúvidas. Aliás, o Nuno Mel foi para a defesa e é o líder do CDS. O vice-presidente da AD. Não é? Portanto, logo aí temos esse exemplo. Agora, nada indica que o número 2 possa estar noutra área. Já dei o exemplo das finanças, das infraestruturas, na presidência. Portanto, é volátil. Não é uma coisa unânime. Certo? Não me venha dizer que há aqui uma grande confusão. E também não lhe fica bem, lamento, dizer que a Ana Paula Martins não será uma boa ministra da Saúde se for ministra da Saúde por ter sido bastonária da ordem dos farmacêuticos por uma razão muito simples. Olha, foi o Governo do PS, que o Miguel apoiou, que indicou a Ana Paula Martins presidente do maior hospital público do país. Também era um conflito de interesses para ela ter sido bastonária da ordem dos farmacêuticos. Foi o Diretor e o Executivo do PS. Mas aqui o Sebastião Bugalho está a provar a narrativa de que há conflitos de interesses entre o próprio PS e o próprio PSD. O que ainda torna a situação mais complicada. Eu não sei o caso da Ministra da Saúde. Já vi pessoas a comentarem ontem. Teria que investigar mais, não vou pronunciar de forma ratificativa. Mas se isto que ele está a dizer até é grave, não é? Porque o conflito de interesses já não roça a questão apenas intrapartidária de um partido político. Roça mesmo a questão estatal de ambos os dois maiores partidos. Ambos os dois não existem, mas ambos os maiores partidos políticos em Portugal que tomam em mais de 60% de conta do Parlamento e do Estado português. E isso aí é mais grave. Ah, e que foi escolhido por quem? Mais desobestidade intelectual. Pelo amor de Deus. É verdade que há uma distinção. Não está habituado a que lhe digam quando engana as pessoas. Desculpe. Oh, Sebastião. Isto que acabou de dizer é outra mentira. É outra mentira. Sebastião, se me permite, agora vai ouvir-me pouco. Mas tento não mentir, está bem? Tento não mentir. Eu estou habituado. Eu estou habituado ao longo de toda a minha vida a prestar provas públicas e a debater com um demais. Pronto. E a ouvir opiniões contrárias. Quando eu expresso uma opinião contrária à sua, eu não estou a mentir. Não, não, mas estava a expressar opiniões contrárias aos fatos. Oh, Sebastião, peço imensa desculpa, mas o que está a fazer é ofensivo. Não, não. O que eu estou aqui a dizer eu não ofendo ao espectador. A minha opinião é esta. Haver um ministro adjunto, ao mesmo tempo que existe, um ministro da presidência, e ao mesmo tempo que existe um outro número dois, gera, obviamente, cacofonia e falta de coordenação política de um governo. Discordo. Pode ser a opinião dele, mas eu discordo. Isso pode haver. E o que leva aqui não é a descoordenação. O que leva aqui é a excesso de ministérios. O que passa um bocado a imagem, a meu ver, não de descoordenação, mas de excesso de gasto público para tentar ter controle internamente a nível partidário, porque sabe que a nível externo não vai conseguir ter na governação para o país. Então, ao menos, o Luís Montenegro oferece cargos a tudo e a todos a nível interno de forma a conseguir manter as hostes satisfeitas internamente entre o PSD. Já que não consigo manter o Estado de chefe de governo da nação, consigo ser o chefe do PSD, pelo menos com alguma cordialidade interna. Para mim é o que passa, não é? Agora, discordo. É completamente aqui dele, mas isso é outra coisa. Este governo já demonstrou no Parlamento que não tem essa capacidade de coordenação política. Eu estou apenas a assinalar uma falta de orgânica. Não está, desculpa. Como é que o governo... Eu tenho muitos... Já coloquei muitas críticas. O governo é demasiado grande. Há ali ministérios ridículos, ministério da juventude, enfim, muita coisa. Já coloquei... Até neste vídeo, já coloquei críticas ao governo na escolha e etc. Utilizarem o questionário do António Costa. Mas como é que o governo mostrou no Parlamento que não é capaz? Eles governam lá. O governo foi apresentado ontem. É pá, por amor de Deus. Há cinco independentes. É pá, por amor de Deus. Nem que nunca estiveram no Parlamento. Como é que é possível? Estou-lhe a dizer que esta orgânica é exatamente aquela que António Costa adotou em 2015. Um ministro adjunto, uma ministra de presidência... Estou-te a dizer que o governo que você fazia parte não fazia sentido. Estou-lhe a dizer que discorda da orgânica desse governo? Sim. Que você integrou. Sim. Vamos agora mostrar... Mas pronto, ao menos, reparem, agora é nesta parte final o Miguel Prata Roca... Desculpa. Mas o Miguel Prata Roca até... Pronto, é coerente ao menos, não é? Portanto, ao menos está a dizer que discorda dessa visão. Ao menos é coerente. Eu discordo dele na mesma. Mas ao menos o pensamento dele é coerente. Porque se ele agora não admitisse que era contra isso... Enfim, mas ele também... O governo é escolhido pelo primeiro-ministro. O Miguel Prata Roca não teve culpa propriamente do governo estar... Como é que eu ia dizer? Teve culpa em aceitar o cargo para o qual foi nomeado, não é? Ou escolhido, ou convidado, mas não teve culpa em tudo o resto, não é? Portanto, aí a verdade seja dita. Mas ao menos nesta parte final foi coerente. Enfim, eu acho que este momento daqui foi surreal dada a formação do governo e etc. O Sebastião Begalho, eu concordo com ele, não é ratificativo no sentido em que dizemos que o dos negócios estrangeiros ou o adjunto ou da presidência é o número 2. Nem sempre é assim. Já dei aqui vários exemplos. O Vítor Gaspar, o Pedro Nunes Sánchez. Vale o que vale, não é? Um no caso interno, outro no caso mediático, o Paulo Portes. Enfim, e todos em ministérios diferentes, não é? Vale o que vale, a dinâmica parlamentar é complicada de analisar, não é unânime como o Miguel Prata-Roc estava a dizer. Agora, o Sebastião Begalho tem razão, apesar de eu achar que ele ali a determinada altura se passou um bocado de baixo. Não é? Enfim. Bom, deem-me as vossas opiniões aí em baixo, teçam os vossos comentários, exteriorizem o vosso pensamento, metam like, que é muito importante, ok? Fantástico, ajuda bastante. Metam like, subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, nos vossos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas todas. Já sabem, código Sousa10, na Prozas, para 10% desconto em variedíssimos produtos, suplementos, alimentação, produtos para a casa, segundo link da descrição aqui do vídeo e o primeiro link é para as t-shirts da Cultivem-se. Meus amigos, ficamos por aqui, muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.